Daqui a pouco eu não vou encostar Fica sem louco e estoura Quando me liga eu vou Eu vou na organização Vou embora de pés na tua colchão Eu vou na cidade inteira Pra me encontrar Porque eu sou você Que é meu pai e meu pai Eu sou você que é meu pai Eu sou você que é meu pai Eu sou você que é meu pai Eu sou eu que é meu pai Porque eu estou fazendo Porque eu estou fazendo Comendo! É uma cor, mas é do chão É uma me deixando louco É uma de namorados Só que é grande do outro lado É uma, no Picard 부분 É um abenço É umaってam É um delante É um barco É um barco É uma streaming É um barco É um barco É uma Rivers É um barco É um barco Imagina a luz brilha que eu cheguei no seu cabelo Ela está tudo bem, eu te canto o meu dedo Ela está me deixando Ela chega ao meu lado Mas tudo é café do meu lado Ela está tudo bem sonhando Ela vem me ver, dá pra mim prazer A raiva eu esquece, oh amiga eu esquece Imagina a luz brilha que eu cheguei E sou eu que estou curando seu espécie Imagina a luz brilha que eu cheguei no seu cabelo Mais uma! Eu só consegui meu coração Eu só consegui meu coração Eu só segui meu coração Eu só segui meu coração Eu nunca sei o que você E eu sei que você me quer Eu sei que você me quer Vota bebê, vota Eu quero ir Vem a cara de família que tu tem Vota bebê, vota E se eu não for você Vem, não for saudade Vai que a sua família que tu tem Vota, vui, vota E se eu não for você Vota Vam, não for saudade O meu coração, o meu irmão das razões não consigo esquecer Seu papai é só você que tem, seu papai é só você que tem Volta bebê, volta bebê e chega pra você Volta bebê, volta bebê e chega pra você Volta bebê, volta bebê e chega pra você Volta bebê, volta bebê, volta bebê e chega pra você